Música Parlamento Nacional continua preocupando as condições da escola técnica vocacional e a território nacional. Leu-Rússia declaração política bancada contra o rato alimentação, Tamba escola ensina o secundário e a técnica vocacional e a território nacional quase sem menos facilidade e inclui manor na ensina. Deputado bancada contra o Antônio Vardel de Sousa informa, fiscalização e a terreno do rato do Catac, Escola ensina o técnico vocacional quase a maioria sem falta professores, biblioteca lá e a não mais menos facilidade e prática. Música 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 Enquanto o Vice-Ministro do Assunto Parlamentares, Adérito Hugo da Costa Ratan, Nuno Governo investe na infraestrutura, inclui recurso humano que eleva a qualidade de estudante Sira e a ensino superior técnico vocacional Sira. Além dele, o Governo mostra o recrutamento para professores rio-rua-resim, nem preparado a colocar as escolas Sira, nem sem menos professores. Reportagem, Milda Fatima, Televisão Timor Pos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.